Pessoal, deu uma queda de energia aqui, e aí só tá funcionando essa luz, e quando liga toda, só uma por vez, quando liga toda ela fica fraca. O chuveiro parou de funcionar, nós tiramos a geladeira da tomada pra não estragar, e eu acho que o chuveiro queimou, hein? Aí nós pensamos que era só aqui em casa, aí o Paulo perguntou ao vizinho, na casa dela, as duas também, tá tudo piscando, sabe? Não tá, o tipo, o nosso micro-ondas não tá aguentando ficar ligado, ó, tá vendo? Mexendo a luz. Aí quando eu ligo o chuveiro, mesmo não gelando, não esquentando, na verdade, desligando todas as luzes da casa. Aí desliga mais de uma luz, as luzes começam a pescar, minha vizinha também tá assim. E aí já tem um gampinho que vai ter a sua luz. Tchic, 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 tchic. Eu tô com shampoo na cabeça, com roupa de banho, só que a água tá extremamente gelada, porque aqui tá frio. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Vou pra casa do meu pai. Eu vou vestir uma roupa aqui por cima e vou lá pra casa dele. Falta botando lá pra mim lá banhar. Porque tá muito frio, dá pra banhar, eu tô fazendo frio desse jeito. Imagina eu terminar de levar esse cabelo na água gelada. Tá, que pode voltar daqui a pouquinho, mas eu não vou esperar, né, porque eu já tô esperando muito. E aí lá a casa do meu pai tem energia solar. Bora, porque lá cabe em todo lugar, mas na casa dele tem. Dá um demais, né? Ó, gente, onde é que a luz tá? Deixa eu ligar só um pouquinho. Ixi, amor, queimou agora de vez. Olha, até essa tá piscando, amor. Não vale até eu pegar minhas coisas, não. Cadê o seu ar? Eu tô de toalha. Posso ligar a luz aqui só um pouquinho? Ixi, não funciona. Pega a minha roupa, né, pra eu me vestir lá. Se brincar, meu pai tá pra igreja, 9h35. Ou não, né? Se eu tiver acabado a luz em tudo... Pega a roupa. A energia tá fraca, ó, os vizinhos tudo. Aqui também caiu a queda. Tá desligado. Ó, gente, os vizinhos tudo gritando. Tá, não, mas tá piscando bem. Pois é, mas aqui tá piscando. É isso aí. Oi? É o iu iu. Também desliguei. A minha aqui tá ligando que a luz aqui é fraca, sabe? As de LED mais fraquinhas só. Tomara. Ah, já ligaram. Ela já, tipo, resolveu. O Dele, ela dizia que não tá ligando nenhuma. É, eu tô achando que queimou mesmo o chuveiro, amor. Aparentemente voltou, gente. Então, por essa coisinha... Não saiu. Aí a gente resolveu ligar e voltou. Foi na quente. Tá, não tava nem ativando, não. Foi na outra. Nenhuma. Foi na outra. Eu já girei, amor, né? Manda resistência, não. Tomara que seja só resistência, senão choveram todos, né? Então vamos lá pro meu pai que eu vou banhar lá também. Não vou banhar aqui não. Com luz, sem luz. O negócio é banhar água fria. Né, Gaia? O Paulo, não, não voltou não. Ainda tá caindo. Ainda tá piscando ainda. Tá fraca, amor. Vamos, vamos logo. Quero banhar. Meu celular descarregou também. Preciso carregar. Aí, ó. O teu wi-fi não quer ligar. Eu desliguei aqui agora. Você desligou? Então bora. Desligar? Deixa desligado. Fica piscando aí. Vamos, meninos. Eu quero lança, quero lança. É, tá bom. Eu quero lança. Cagou. É bico. Tá com o papai. E o dia que eu tô falando, vocês devem pensar que tá passando frio aqui, né, gente? Mas não. Porque nós aqui não tem... Hã? Não. Não saí hoje, não. Ontem eu cheguei dirigindo. Ahn. Vem de cá. Vocês pensam que tá frio, igual eu tô falando, gente. Mas na verdade aqui não tem inverno. Porque é sempre calor. Aí a hora que dá 25 graus, 23, a gente tá passando frio. Vamos? Tanto que o neto é calorento e não veste. Olha o tanto de brinquedo. Gente, nós passamos ali. O povo tá tudo lá fora da rua, né, amor? Foi conversando com o que é de janejinha geral. O cara falou que desligou tudo da casa dele porque queimou o chuveiro. Que enquanto eu tava banhando. Ele ainda teve que parar de banhar no frio, né? Não, não. Deixa eu te falar. É porque aqui tem energia, né? Porque tem energia só lá, minha amiga. O resto da cidade tá tudo piscando as luzes. Lá na igreja também. Aham. A energia tá tão baixa que o micro-ondas não liga. O celular não carrega. Nossa, Deus. Meu Deus, eu tava fazendo até boto. Pois é. O meu chuveiro queimou. Eu acho, né? Tomara que quando volte a energia bem forte, ele volte pra funcionar. Porque o Paulo veio pegando comigo. Que vergonha. Vim pra casa dos outros pra banhar. Não sei o quê. Eu tenho lá vergonha da casa do meu pai ainda. De jeito e maneira. Sem falar que é... Não é nem um quilômetro, gente, da casa do meu pai pra cá, de carro. Não é nem um quilômetro, não. Ia ser mais perto ainda. Se tivesse uma rua, mas aí... A Prefeitura não abre a rua. Oi! Pois é. Aqui é a sorte de vocês e a energia. A ostentação boa é isso, né, gente? Tem gente que vai sendo um monte de coisa. O bom é na caladinha mesmo. Você ir cuidando das suas coisas. Arrubando sua casa. Eu mesmo. Se Deus quiser, eu não tive um cocão em casa. Se Deus quiser. Meu pai insiste pra gente colocar, mas... Ainda não é a hora, sabe? Porque o Paulo queria... Esse aí pra trás surtou. Queria vender nossa moto pra colocar a energia solar em casa. Então... Ainda não é a hora. Olha o meu cabelo já que tá de shampoo. Nossa, meu Deus. E eu... Eu acho que eu trouxe um... Hum... Não tá aqui não. Vou lavar o cabelo com o que tem aqui. Deixa eu ver. Vou pegar ali. Volto. Deixa eu ver. Vou pegar um daí. É o que eu mostro. Ixi. Você gosta de vir pra cá? Gosta? Vou voltar pra igreja, mas o vovô. Ó, gente, o meu chuveiro é esse, né? Tem que ficar aqui dentro comigo. O que ele falou que a mamãe é o quê? Como é que você falou que a mamãe é? Mão. Maldója. Fala. Maldója. Maldója. Para de gritar. Fala baixinho. Fala igual você falou. Você falou tão fofinho. Fala. Mamãe Maldója. Eu fechei a porta na cara dele, sabe, gente? Ele... Vai. E tava aqui conversando comigo, né? Aquela hora que eu gravei. E eu fui, entrei e fechei a porta. Aí ele abre aqui. Mamãe Maldója. Queria ficar lá fora não, né? É só a história, hein? Sente a pressão, gente. Obviamente, né? Tá frio. Ó o barulhão. Até clareia as luzes. Mas aqui é muito bem. E o chuveiro do meu pai tem mais pressão ainda. Terminei, gente. Vou ganhar. Agora eu só vou pentear o cabelo. Não sei se tem escova aqui. Penteando. Um pente que eu achei. Aqui mesmo. Vem cá. Deixamos trocar ele. Tá com frio? Mas por que tu não trocar ele, gatinho? Não tô, não. Vamos vestir a luz de frio. Ah, porque lá fora tá frio, né? Esse é atrás do neto o tempo todo, Tinho. Saiu correndo de mim. Vimos aqui tomar um banho. Ah, já que a gente tá tomando mais, né? Eu peguei a luz da minha mãe. Eu saí do banho agora, né? Se eu tô com frio, a cara também tem que tá. Tá com frio, meu amorzinho? Tá com frio, meu amorzinho? Tá muito frio, né? Vamos tomar um sorvete, vamos. Vamos tomar um sorvete? Eu quero tomar um sorvete. E você, meu amor? Quer um sorvete? Já estamos nos meus planos, já. O neto, vem aqui, deixa eu te ajudar. Aqui no lugar é o seguinte, tá com frio? Toma sorvete. É que igual eu falei pra esse aqui, é frio e é 23 graus, 25. Lá pra esse, brincar, tá calor, uns 3 graus. Aham. Pronto, né? Melhorou? Não. Ok, então. Ainda não. E o neto deve ter de pijama, mas vai mais tempo. Né? Vamos? Vamos deixar aqui a cozida da Cristal. Sozinha ali no quarto. A cozida. Cozida. Chegamos aqui no açaí, a gente vai tomar o açaí, dizendo a Anja que vai comer o hambúrguer. Eu falei que não, mas já dá que vai. Porque o ovo aqui já não vai dar. Eu vou pedir pra mim um açaí, eu vou montar um açaí pra mim e a Anja vai... Ovo maltinho. Ó. Ó, gente, o do neto tem sorvete de morango, de chocolate, muitos doces. É ali, é, não. Pode comer, morde. Ah, não. Isso é chocolate. Hum. É ali, é ali, é ali. Fiquei no mercado, pessoal, e comprei algumas coisinhas que estavam faltando, ó, sabão em pó, sabão líquido e bucha, peguei esse refrigerante aqui, que é menos gás, né, sem açúcar e tudo mais, mas não é porque tá de dieta não, gente, porque esse é gostoso também. Três maçãzinhas, aqui em casa já tem uma, e uma pizza, ó, dessa marca aqui, que é do pessoal aqui da cidade mesmo, eu acho, né, porque não é igual as outras, tá vendo? Seis reais eu sou cinco. É bem recheadinha comparado com aquelas da sadia e dessas outras marcas. Gente, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, se vocês for fazer pizza na casa de vocês, e essas de mercado, e vocês não tem forma que nem eu, pega o prato do micro-ondas, ele pode ir no forno e fica certinho, ó, redondinho. Oi? Eu cortei, eu cortei, eu cortei. É, machucou? Não, eu cortei. Cortou? Aham. Onde? Só. Oi? Cuidado então. Ficou pra uma pizza pro neto também. É um bicho, é um bicho. Essa pizza é de quem? É meu. Eu faço também? Aonde, meu amor? Aonde? Deixa eu tirar essa roupa, às vezes tem uma formiga aí, corre, vamos tirar essa roupa. Geralmente, gente, eu não uso forno aqui em cima não, por conta da geladeira, sabe? Vai se começar, ó, 8 minutinhos, não dá nem tempo a esquentar de jeito. Eu vou colocar ela lá. Sempre que eu vou usar o forno, eu coloco ele em cima do bolo, ó. Acho que eu vou colocar aqui dentro, minha pizza do neto. É o lugar mais prático que tem. Pessoal, tamo aqui no quarto aí, vocês andam dormindo. Agora eu vou ler a história, a bíblia. E depois a gente vai orar, né, neto, pela sua vida? Papai, teu dedo? Você também bateu a cabeça sem querer? Bateu a cabeça na parede. Neto, te amo, viu? Vou contar a história, então deita. Então deita pra dormir, vou contar a história. Tampa, 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 tampa. Pode contar? Posso escolher? Vamos essa aqui. Tá bom? Não, essa não. Sonho de José, é esse mesmo. Esse é muito legal, muito bom. Deita. Vamos? Deita, meu amor. Depois eu deixo você ver, tá? Ó. Mateus 1, 18 a 25. Marinha e José estavam comprometidos. Deita. Quer ver? Então vem primeiro, depois eu leio. Deita. Deita? Então vai, vai deitar. Nossa, esse aqui é o esposo de Maria. Minha. Esse é o pai. Esse é o anjo. Anjo. 10 horas em ponto da noite, esses meninos com ladarrinha ali. 10 horas? 11 horas, não? 10. Agora? Que hora que é? 10 e 48. Ah, é. Oi, Neto. Você não é corajoso? Mãe, eu sou o neném. Ele falou assim, mamãe, você é corajosa? Eu não sou corajosa. Põe lá no escudo. Você é corajoso? Papai. Oi. Eu sou o neném. O neném é corajoso. Ele foi lá, ele abortou. Então vai você, mas o neném. Vai lá, vai. Chama o neném pra ir e chama. Não, ele não. Ele só é o medo. Medo. Ele tá com medo? Então tá bom. Então vai lá. Ó, presta atenção. Você tem que estrancar a porta, viu? O medo já bateu. O medo já bateu. Mas você falou que não só tem Jesus, Neto? Mamãe. Oi. Não tem dinossauro lá. Não tem dinossauro lá, não. Vai lá, vai. Tem só Jesus. Você não disse pra mim que só tem Jesus. Vai lá, presta atenção, presta atenção. Ele falou assim, só corajoso. Só tem Jesus. Neto, presta atenção. Então, você destranca a porta, vai no carro, ala para o carro e pega o seu brinquedo. Tá bom. Então vai. Vem comigo. Eu vou levar aqui. Não, eu não vou não. Ele é tão corajoso que não passa a minha porta. E ele vai no tempo todo. Neto, eu vou ligar a luz então. Ele quer um carrinho, gente, que tá dentro do carro, que é de colocar ali, naquele brinquedo dele. Aí ele tá lá, que é como se a gente ia buscar. Mas ele vai buscar aqui, claro. Então eu vou ligar a luz. Vamos, Mimí, vamos. Não, eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero jogar o carro. Eu quero jogar o carro. Então vai lá, vai lá. Mimí, eu vou lá de sozinho. Daqui. Então vai lá, então vai. Então vai. Vai, fala, porta aberta. Nós estamos indo dormir com a porta aberta, ainda bem que eles querem. Vai. E você? Estamos aqui. É daqui fora. Eu chamo o Neto. Eu chamo o Neto. Você é corajoso mesmo, hein? Eu bem que o Neto foi lá. A porta dormindo aberta, gente. Você vai também, corajoso? Às 11 horas da noite, as meninas... E ele tava aqui. Eu sou corajoso, mamãe. Eu não sou corajoso. Isso deu muito medo. Eu fui e senti ver ele, né? Falando que ele era corajoso demais. Aí ele foi lá e falou assim. Ah, mas aqui tem bicho. Eu falei assim. Tem bicho lá? E ele, não, mamãe. Só tem Jesus. Jesus tá lá no céu e tá aqui. Eu falei, aham. Vai. E foi ainda. Corajoso mesmo. Você foi muito corajoso, hein? O papai é muito corajoso. O papai também é muito corajoso? Também. Gente, eu sou péssima. Eu tô péssima pra gravar vlog, viu? Gravei ontem. Esqueci de gravar mais. O Paulo vai dar almoço pros meninos. Acabei de almoçar. O Paulo também almoçou. O prato dele tá até ali em cima ainda. Vermelho de beterraba. Aham. Arroz, feijão, beterraba e frango. E o Gaelzinho já comeu também. Tá aqui fazendo arte. Ele é artista. E o Neto tá ali, ó. Só de sunguinha. Coloquei sunga nele hoje. Porque ele queria sunga. Eu vi da cueca usando ele. Mas era sunga. E tem que comprar mais pra ele depois, amor. Tem pouca. Agora que tá usando só cueca, gasta demais. E o piquetucho tá aqui, ó. Já é uma hora. A gente vai levar isso pra casa da minha mãe. Fica lá até seis horas. Vem, dá a mão. Já. Pessoal, vim aqui finalizar o vídeo de hoje pra vocês. Olha, eu tô muito ruim pra gravar vlog pra vocês. Hoje já é, ó. Nossa, não sei nem que dia que é. Quanto que eu gravei esse vídeo. Enfim. Eu comecei. Aí a noite eu parei de gravar. E no outro dia já tava dando almoço pros meninos. E eu comecei a gravar. Tô muito, assim, desacostumada, gente. Eu tô gravando vlog. Tô com a câmera. Saio de casa sem a câmera. Mas eu tenho que pegar o ritmo aqui de novo, viu. Porque eu tô com saudade aqui do canal. De ter essa conexão com vocês. É muito bom. Como eu tô muito lá no Instagram agora. Porque o Instagram é tão rápido. O pessoal interage mais comigo. Tem um contato ali maior. Eu acabo, sabe, deixando aqui de lado. Mas eu não quero deixar. Porque eu sei que muita gente não tem Instagram. Mas se você tem, gente, por acaso não me segue. Procura lá. Ei, Angela Oliveira. Ei, Angela Oliveira. Que vocês vão me encontrar. É bem rapidinho. E vocês me acompanhem por lá. Porque lá eu mostro os meninos, né. Todos os dias, sabe. No dia a dia nosso. Inclusive, acabei de terminar uma live da Lovito. Tô até com essa blusinha aqui, ó. Bem coreana. E uma calça jeans da Lovito. Então, por lá eu comento até sobre as lives. E tudo mais. Mas é isso, gente. Um beijão. Muito obrigada pelo carinho de terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. O que eu falo agora, amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau.